Então, Deus promete isso, a sua promessa é essa, eu vou trazer paz e bênção sobre aqueles que honrarem você, sobre aqueles que respeitarem você, sobre aqueles que reconhecerem a sua grandeza, mas sobre aqueles que ridicularizarem você, diminuírem você, destratarem você, eu vou trazer desgraça. Na palavra de Deus nós aprendemos assim, que a fonte da bênção e da maldição é uma só. Quem é a fonte da bênção e da maldição? Só existe uma fonte, Deus. E se alguém me amaldiçoar? Pega. Pega a maldição em mim? E se alguém fizer uma macumba para mim? Já fizeram um monte. E se alguém pegar um sapo, escrever o nome, colocar na boca e enterrar o sapo? Na frente da minha casa, que eu moro numa encruzilhada, eu vejo macumba toda sexta-feira. O que acontece? Tem algum efeito isso? Deus é a fonte da bênção e da maldição. Se Deus não abençoa, não adianta alguém abençoar. Se Deus não amaldiçoa, não adianta alguém amaldiçoar. Porque Ele é o administrador destas coisas. Eu posso ouvir a bênção de alguém e aquilo não ter efeito nenhum. E posso ouvir a maldição de alguém e aquilo não ter efeito nenhum. Porque é Deus quem administra essas coisas. Nós não temos que ter medo dos homens. Alguns anos atrás surgiu aí a doutrina da quebra da maldição. Então todos os crentes com medo, porque inventaram mais essa imensa estupidez. E vão lá. E se sujeitam a esses rituais tolos, essas mentiras que qualquer pessoa com três neurônios saberia que é mentira. E acreditam nisso. Acreditam nisso. E seguem essas coisas. A palavra de Deus mostra. Deus é a fonte da bênção e da maldição. Quando Balak contratou Balaão para amaldiçoar Israel. Ele pagou. Eu pago para você amaldiçoar Israel. Vocês lembram o que aconteceu? Vejam no livro de números. Números 23 e 20. Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou. Não posso revogar. Deus abençoou. Eu não posso fazer nada. Versículo 23. Pois contra Jacó não vale encantamento. Mas nem uma macombinha. Nada. É o povo de Deus. É o povo eleito. É a menina dos seus olhos. É o povo salvo, santificado, lavado, regenerado, redimido. O povo herdeiro, adotado. Nem adivinhação contra Israel. E o texto prossegue com a resposta de Balaão a Balak. Dizendo. É inútil amaldiçoar esse povo. Porque é o povo abençoado de Deus. E um dia o Senhor nos encontrará. E quando nos encontrar, ele dirá assim. Ele dirá. Ele olhará para aqueles que estão à sua esquerda e dirá. Apartai-vos de mim. Malditos. E os que estiverem à sua direita. Bem-vindos. O quê? Benditos de meu Pai. Vocês são benditos. E contra vocês não vale encantamento. Não tenham preocupação com essas coisas. Gênesis 12, 3. Mostra. Quando ele diz. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quando ele disse isso para Abraão. Ele estava mostrando que ele é a fonte. Da bênção e da maldição. E ele só. Não tenha medo. Não tenha medo porque você já é bendito. Abençoarei os que te abençoarem.